A mina do Antares gosta de orgia, a mina do Antares gosta de puta Oi, certo, desliza, desliza, desliza em cima da pica Oi, certo, desliza, desliza em cima da pica Ela ficou descontrolada na onda da baliga Ela ficou descontrolada na onda da baliga O inseto de desliza, desliza, desliza em cima da pica O inseto de desliza, desliza em cima da pica Já que tá gostoso e tá fenomenal Tá uma maravilha, tá sensacional Chupa, silabusa, divisa em cima do pau Chupa, silabusa, divisa em cima do pau Chupa, silabusa, divisa em cima do pau O inseto de desliza, desliza, desliza em cima da pica O inseto de desliza, desliza, desliza em cima da pica DJ Dano! Solta pra ela, cadê? A mina do Antares gosta de orgia A mina do Antares gosta de puta O inseto de desliza, desliza, desliza em cima da pica O inseto de desliza, desliza, desliza em cima da pica Ela ficou descontrolada na onda da baliga Ela ficou descontrolada na onda da baliga O inseto de desliza, desliza, desliza em cima da pica O inseto de desliza, frepo, caralho O inseto de desliza em cima da pica Já que tá gostoso e tá fenomenal, tá uma maravilha, tá sensacional Chupa, silabusa, divisa em cima do pau Chupa, silabusa, divisa em cima do pau Chupa, silabusa, divisa em cima do pau Com o centro de lisa, de lisa, de lisa em cima da Com o centro de lisa, de lisa, de lisa em cima da DJ Dano, bota pra ela do caderno Pra mim você é o mais pica danado